Fala aí, seus putos! É, eu não sou o Júlio Consielo, mas eu encontrei ele lá do UFC e foi muito bacana ver um cara como esse pessoalmente. Então, vai aí o meu registro desse encontro. É um trechinho pequeno, uma conversa boba, bate bola, rapidinho, beleza? Valeu! Não deixa de dar o like, hein? Não deixa de dar o like, 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 não deixa de dar o like e compartilhar. Obrigada! Filipe, eu tô gravando aqui na GoPro. Cara, prazerzão! Prazer em você, 10 milhões de mil vídeos que você fez, contando muito da sua história. Eu achei do caralho aquilo, que não foi só você, foram vários outros, eu tenho 32 anos, sou jornalista. Da hora, obrigada, meu! Eu voltei a fazer um canal no YouTube, porque eu tinha começado em 2006, parei e eu vi que muita gente me ajudou. E eu tô achando do caralho vocês lá, entendeu? Obrigado, meu. Vocês estão fazendo uma coisa que é muito batendo, que é mostrando a real e não ficar só na fantasia. É isso, mascarar pra quê? É isso. Eu achei lá, meu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Oito também, oito também. Tá certo, tá bom. É meu discípulo. Tamo junto, mano. Obrigadão, obrigado, obrigado. Tá louco. Tá bom no TV? É nóis, tá bom no TV, tá bom? Tá bom no TV lá, tamo junto. Obrigado, tá bom? Tamo junto, tá bom. Valeu. Valeu. E não esqueci, não dá fotinho básico aí, né? E agora vocês ficam com um pouco das imagens que eu consegui registrar aí durante o evento, onde teve, claro, vitórias de brasileiros, mas a principal luta vem. Isso você também vai conferir aqui. Essa aqui é a Ana, minha esposa. Mostra aí que você veio preparada pro UFC pra me dar porrada. Diz que, ó, fizeram um monte de coisa. E agora, diz que a mulherada dá porrada na gente. Tô tomando. Ela não tá acostumada mesmo. A torcida é pelo Minotone, hein? É nóis. Vai começar mais uma noite com o UFC aqui em São Paulo. São Paulo, isso aqui é sensacional, né? É sensacional. Bem, a gente pegou uma das lutas aqui do Card, do Sérgio Moraes, culpada, que foi bem bacana, né? Bem sofrido. Sofrido? Quase morri aqui. Aê, o brasileiro ganhou, porra! Aê, o brasileiro ganhou, porra! Cláudia Gadelha foi uma das vitórias aí do Brasil, vencendo a Kourtney Cassie. Ah, eu peguei essa entrada aí também do Ryan Bader, né? Antes dele lutar com o Minotouro. O cara é grande, viu? Os invejosos vão dizer que é mentira, mas essa aí é a entrada do Rogério Minotouro. Só que ele tava bem longe, né? Dá pra ver, né? Acho que tudo bem. Tá bem certo. Velho, durante a luta a gente viu o Minotouro muitas vezes cair e o Bader cair na guarda dele, né? E ele, porra, massacrou o Minotouro. O Minotouro não conseguiu lutar, se defendia e tudo mais. Tentou, mas não deu muito certo, não. Levou a melhor ao americano. Diga-se de passagem, com sete anos a menos, né? Do que o Minotouro. O Minotouro já é o quarentão, já é o titio aí do UFC. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever. E se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Isso é muito legal. O like ajuda muito o canal, então deixe o seu like. Valeu? Grande abraço pra você, até mais, até a próxima. Tchau!